Tento jogar e firmar O laço forte da vida Para vencer e pialar Tantas paradas perdidas Tento ser ninho de paz Ou ferro branco de espora Depende do que o olhar Determinar nessa hora Tento entender a razão Ter tantas almas sem luz Que negam o coração Fazem da estrada uma cruz Tento afiar quem eu sou Forjando o que serei Meu velho sonho voou Do céu de rumos que herdei Oito tentos sábios Trançados pela mão da vida Oito tentos sábios De tanto minha lei Nesses tentos mágicos A fé que não lembrou o estribo Pelo tempo áspera O certo é que tentei Tento plantar um amor Num rancho bem pequeno Num rancho bem pequenino Um manso olhar de uma flor Redesenhando destino Tento enfim Tento enfim vencer Com a alma funda Com a alma funda Com a alma funda De rio Extravasar nas enchentes Sobreviver aos estios Tento encontrar a amplidão Que o tempo escasso negou Por isso canto Por isso canto a paixão Dos oito tentos Que sou Oito tentos sábios Trançados pela mão da vida Oito tentos sábios Ditando minha lei Nesses tentos mágicos A fé que não negou o estribo Pelo tempo áspera O certo é que tentei O certo é que tentei Oito tentos sábios Trançados pela mão da vida O certo é que tentei Oito tentos sábios O certo é que tentei Obrigado! Obrigado, Santo Ângelo!